Salve, salve, minha galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, tranquilo? Hoje é a vez de testar o Hulk, mano, a apelação do Hulk, mano, que eu tirei, né? Eu tirei ele, o Guilherme Arana e o goleiro, cara, infelizmente não tirei o Yuri Alberto, que eu queria ter tirado, tá? Mas eu vou estar testando aqui, por enquanto, só o Hulk, mano. Se der na telha, eu vou lá e testo o Guilherme Arana, que não tá treinado, tá? Ele tá com 92 de overall e tá muito fraquinho ainda, mano. O Hulk aqui pega 94 de overall só, mano, achei muito pouco, tá? Pelo campeonato que ele fez com o Atlético Mineiro aí, foram campeões da Copa do Brasil, do Mineiro e também do Brasileirão, tá? E eu achei muito pouco overall pelo jogo que ele teve, tá? Ele tem um controle de bola muito bom aqui, mano, atleta ofensiva, ó, 94. Aceleração aqui, a força de chute, 99, cara, é muito forte, cara. O contato físico, 97. Velocidade aqui, mano, tive a velocidade aqui, mano, a velocidade dele é baixinha, cara. É, 91, velocidade, aceleração 85, tá? Então não vai correr tanto, mas tem um contato físico muito bom, cara. E um chute com a esquerda dele, que vocês que conhecem o Hulk sabem como é venenosa, beleza? E eu vou estar fazendo umas partidas aqui, mano, aqui na Open Challenge, mano. Aqui tá dando o GP em dobro, mano, deixa eu participar pra vocês aqui, mano. Eu já zerei uma aqui, velho. E agora tem que, nós temos que marcar 3 gols, mano, pra conseguirmos zerar isso aqui e ganhar 50 mil GP, tá? Uma promoção que tá rolando aqui no PES, tá? Vai acabar logo, logo, tá bom? Então aproveite, mano, você que gosta de farmar GP pro PES 22, tá bom? Põe Fute o 22, bem dizendo. Aproveite esta semana que vai estar, acho que é a última semana desses eventos aqui, tá bom? Então eu vou aqui já achar um adversário, tá bom? Tô com um time aqui mais ou menos, tá? Não tô com um time titular. Meu time titular pega 5 mil de força, tá bom? E eu tô com um time quase lendário aqui pra não perder tanto a estamina, tá? E eles vêm com setadinhos pra rodada. Beleza? Então assim que eu achar um adversário, eu volto com vocês. Bom, cara, acho que é o adversário aqui. Manuel, o nome dele, 1194. Vamos ver o time dele aqui. Time apelão também, cara. Mbappé, fulsaço na frente lá, pelo amor de Deus, cara. Vamos ver como é que tá meu time, deixa eu ver esse etado aqui pra partida. O que vem aqui já tinha amarela, tá? Vamos ver se tem mais um jogador bom aqui. Rummeniguiu bom, cara. Será que eu vou com Rummeniguiu, velho? Pô, mano, eu vou com Rummenigui, tá, cara? Com Rummeniguiu no jogador do... Do... Do Nerd, velho. Beleza? Vamos dar uma partida. Já começou automático assim. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Deixa o like e compartilha o vídeo com os amigos, tá? Tô voltando agora com o PES 2021 aí, mano. Nos seus últimos meses de jogo, tá? Logo vai ser lançado de futebol, né? Foi cancelado, infelizmente, que era pra ser lançado esse ano de 2021, tá? E agora estamos em 2022, né? Já estamos em 2022, já, mano. E esse ano de 2022 vai ser lançado o eFootball 2022. Que não consegue ter uma porcaria, mas ainda temos esperança no mobile, tá? Vamos lá, então, mano, testar o Hulk Paraíba aqui, mano. O Hulk, o cara que não tem dó de nada, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, o campeão de quase tudo. Faltou só Libertadores, mano, pra ser o campeão de tudo mesmo. Descendo de 2021. E o cara já começou travando na partida do começo, não dá nada, não. Tentar fazer uma partida só, mano, e se precisar eu faço mais uma. Também tem pancada com o Cristiano Ronaldo aqui, mano. Vamos testar o Hulk, mas ao mesmo tempo tentar fazer mais gol, cara. Não vamos só focar em Hulk, tá bom? O Hulk vai aparecer em qualquer hora do jogo, mano. Eu joguei com ele ontem no matchday e ele apareceu, mano. Fazer um furdunço aqui, mano. Só pra o lateralzinho dele subir aqui. Ah, agora cruzei errado, mas que adiantou eu fazer o furdunço? Não cruzei errado. Ele tá com essa aqui, mano. Mas pode passar pelo Puyol, mas não passa pelo Gurit, mano. Olha o Hulk aqui, ó. Olha o Hulk aqui, ó. Olha o Serrano jogou, ó. Brincadeira, mano. Maldini é bom de tudo do lado, rapaz. Pelo amor de Deus. Queria tirar o Beckenbauer, mano. Passe. Eita pancada, rapaz. Hulk, Hulk paraíba, mano. Maluquete. Quem diria, hein, cara? Quem diria? Vou fazer aqui, né, cara? Vou fazer um pouquinho aqui. Aí, que agora vai ver assim, certinho. Mas não era pro Cristiano Ronaldo, cara. Não era pro Cristiano Ronaldo. Eu não sei bater esse canteio aqui no jogo também, mano. Eu tô há tempo já com o PES aqui, velho. Vamos lá. Eita, porra. Tamo com o Davis também aqui, mano. Iconic Moment. O absurdo do Davis, cara. O lateral absurdo. Pelo overall, né? Aí. Fechamos bem ali, mano. Fechamos bem. Vamos lá agora. Vamos pressionar aqui. Eita, porra, mano. Que isso, velho. Do nada eu apareço, né? É o famoso musiquinho. Do nada apareceu ali, mano. A gente tá pro meio aqui. O Cristiano Ronaldo é muito bom na cabeceira, cara. Eita, porra. O que é bom no desarme também, cara. Só acredito que não colocaram uma setinha tão boa nele, né, velho. Vamos ver o tom bom, quer dizer. Tia Ronaldo. Não. Ah, não, velho. Tia Ronaldo. Ah, claro, velho. E os é mais, hein? Boa. Se o Hulk tá bom assim com a setinha amarela, mano. Imagina com a setinha. A setinha azul, velho. Ah, cara. Que que é isso, cara? Que 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 cara é esse que tá no seu volante isso aqui, velho, velho? Que que eu não quero passar nada? Tem que, ó. Pode ter que errar aquele que pega 200, né, velho, velho? Olha, mano. Já tá ruim, tá feijão, mano. Né, nossa senhora? Boa. Boa. Ah, velho. Tá de sacanagem. Não foi falta isso aí, cara. Ó, viu que o Gullit ameaçou aí, cara? Vai daí, maluco, cara. Vem com a esquerda do Mbappé. Só é bobão mesmo. Vai saber errado, viu? Vai saber a velocidade do Hulk. Vai pegar a bola dele aqui, mano. Ô, meu Deus do céu. Tu vou fazer a velocidade e ele perde a bola, mano. O Hulk era pra ser um pouco mais veloz, né, cara? Não era pra ser tão veloz assim. Mas era pra ter uns 97 de velocidade ali, mano. Aqui no Brasileirão e na Copa do Brasil que eu assisti os jogos dele, mano. O cara era pelãozão, velho. Na velocidade, cara. E parece que nem deram importância pra isso, não. Entendeu? Mas vamos colocar o Hulk aqui com o 94 da verão. Quero ver se... Quem vai reclamar, né? Vamos pro segundo tempo, cara. Por enquanto, nada. O Hulk deu um chutão só pro gol, cara. Ah, velho. Tá difícil, hein? Difícil. Mas não vamos persistir. Persistir e caindo, né? Ah, gab em 3 marcar, mano. Não sei porque o jogo mandou 3 agora. Ah, cara. Tá sacanagem. Não vamos fazer nesse toque não, velho. Tô com um bulletin normal, cara. Bulletin normal. Tá aí, mano. É só ter calma e precisão, né? Cristiano Ronaldo, camisa 8. Eu não sou de ficar mudando o número da camisa dos caras, velho. Mais uma vez eu era viciado nesse negócio. Toda hora eu via na internet e via qual camisa do jogador que era pra mim colocar no time, cara. Pra ficar igualzinho, né? Mas eu nem dou importância, não. O Hulk, a rouba na bola, Hulk. Eita, eu tô tentando fazer tudo com o Hulk, cara. Passou, hein? Passou. Ai, 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 ai. Ainda bem que tamo com o goleiro bom também, né? Olha o Erkan, o famoso mão do dinossauro. Ah, cara. Tá de sacanagem, velho. Vou levar gol, velho. Não vou levar gol nada, cara. Tá aí fora. Ah, vou levar gol, agora vou levar gol. Oh, sorte do cão, rapaz. Minha nossa senhora. Tá ruim, mano. Que isso, cara? Caralho do céu. Ah, velho. Olha o tipo de jogo, mano. Ficou feio, mano. Muito feio, cara. Devagar gol. Não. Tira. Ah, velho. Olha o tipo do toque, mano. Olha o tipo do toque, velho. Eu tenho que achar um lateral, cara. Eu tenho o Ireland, mano. Mas o Ireland vem sempre setado pra baixo, cara. Tem que ir em busca de lateral, cara. Quando vem os laterals, mano. Vamos ver se o nosso time tá precisando de ajuste aqui, mano. Eu nem mudei o time, cara. Olha o Messi pedindo água ali, cara. Vou colocar aqui, ó. Já morreu também o Uff, mano. O Uff também. Eu joguei bastante com ele aqui, mano. Vou ter aqui, ó. O Elber. O Elber é o meu... É o meu... Meu cão de guarda, mano. Coloca no segundo tempo e ele dá uma destruidinha, entendeu? Vamos lá. Esquentei pro cara, mano. Tinha não empatar, velho. Nem que seja na base do... Cara, tá de brincadeira o Hulk, velho. Não tá tão ruim assim, não? Agora vai. Ah, meu pai amado. Tá aí, mano. 1x0 pra nós aí, mano. Foi um teste razoável do Hulk. Ele deu um chute só pro gol, cara. Um chute só pro gol. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês aqui, mano. A pancada que ele deu. Se eu consigo mostrar aqui, mano. Aqui foi do Cristiano Ronaldo. Aqui o meu chute dele foi esse aqui, mano. Fora da área. Olha só, mano. Até Stegen quase nunca conseguiu pegar, mano. Uma pancada de esquerda, os 14 minutos. Só isso foi do Hulk, mano. Entendeu? Então, eu vou tentar fazer mais um teste aqui, cara. Eu sou maluco demais, cara. Tô com o atacar, que eu vou bater no meu telefone. Vou tentar fazer mais um teste aqui, mano. Eu vou colocar o Hulk no ataque, rapaz. Colocar o Hulk lá no centroavante, velho. Pra não tentar fazer gol com ele, mano. Eu quero fazer gol com ele. Eu quero fazer escambau com ele, rapaz. Beleza? Então, assim que eu achar o adversário, eu volto com vocês. Tranquilão? Galera, chama aqui o adversário, tá? Barcelona. Troquei de uniforme, tá, mano? Coloquei no Atlético Mineiro pra ver se dá sorte pro Hulk aqui, mano. E eu vinha colocar o Hulk lá no ataque. Mas ele vê que se eu tinha a verde e o Cristiano Ronaldo também, mano. Então, eu vou continuar assim, mano. Eu vou continuar com o Hulk na nossa ponta direita, mano. Beleza? Vamos lá, então, mano, pro nosso jogo. Deixa eu ver só o time do cara aqui, mano, que vai enfrentar nós. O time do Barcelona. Um time forte, né? É Ronaldinho e Romário. Esse Romário aqui, mano, vai dar muito trabalho, cara. Minha nossa senhora. Vamos lá, Gullit. Vamos lá, Puyol. Vamos trabalhar muito. Vou ter que segurar esse elenco do Barcelona aí. E tentar marcar dois gols, mano. Pra nós conseguirmos zerar esse nosso evento aqui, mano. E conseguir mais 50 mil GP. Totalizando 100 mil GP. Beleza? Que eu já ganhei antes. Então, eu vou conseguir totalizar 100. Totalizando, dá 150 mil GP, cara. Vocês erram os dois, os três desafios. Beleza? Vamos lá. Eu não coloco narração. Tá nos jogos, tá? Eu tiro a narração sempre que eu vou jogar. Vamos lá, mano. Três. Três. Vai chegar de primeira, cara. De primeira dele é um pouco mais forte, parece. Entendeu? Levemos o gol já, mano. Eita, rapaz. Eu vou levar pancada desse time do Barcelona, cara. Sempre, eu sempre, eu sempre devo gol assim, mano. E é o Neymar Jr. Iconic, muito, ainda. É só vitória, mano. Difícil, hein, cara? Difícil. Eu tô com o time mais lendário. Eu não tô com o time totalmente titular meu, tá? Porque meus titulares são todos quase destaques. Tem Rally, tem Screen A, tem outros jogadores bons lá também, cara. Mas aqui eu tô testando mais com os jogadores lendários pra vir com setinhas boas, mano. Mas não tá dando certo não, cara. E a formação também, mano. A formação também é um pouco estranha aqui pra mim, tá? Ó, ele vai querer fazer o showzinho dele, cara. Depois que ele leva os dois da virada e perde o jogo, quer ir derrubar a partida. O próximo de nós. Não dá nada não, cara. Vamos pra cima. Aí, ó, eu tô apertando sem querer, cara. De raiva que eu tô ficando já, mano. Esse cara, olha, ele volta, cara. Ele volta. Ele volta pro goleiro. Ficando chato já, cara. Não tem o que dar bola não, cara. Tomou com o Hulk aqui, rapaz. Ó, viu que ele desistiu da bola, cara? Esse é o problema do PS, cara. Desistiu da bola, cara. Era pro Puyol chegar, mas desistiu da bola. Foi o outro cara, assim, do... Do maluco ali, cara. E, ó, nossa, faz tempo que eu não jogo, mano, direto, assim. Mesmo eu tirando jogadores bons, eu não consigo desenvolver uma boa partida, cara. Antigamente eu ganhava bastante partida boa, cara. Hoje não nem tanto. Ah, lá, bastante, tá? Caralho, não tem modinho aqui não, assim, tem que papaiá, mano. Boa, Davis. Jogou bem, cara. Mano, eu tô falando, cara. Eu não tô sabendo jogar mais esse jogo, rapaz. Tocou o espírito da equipe também, 94, velho. 94, 93, sei lá o que tá dando aqui, mano. Mas eu tô ruim mesmo, cara. Vai, rapaz, vai, rapaz, vai, rapaz. Toca pro goleiro de novo, rapaz. Toca de novo pro goleiro, ó. Vou comemorar, rapaz. Não sei o que comemorar, vou comemorar pra frente, rapaz. Não, gente. Vai fora, cara. Os caras acham que 1x0 ganha o jogo, mano. Nem 4x0 não ganha, parceiro. Nem 4x0, quem dirá 1x0. Primeiro tempo aí, mano. 1x1. 1 chute só demos pro gol. Hulk não foi tentacionado dessa vez, tá? Mas o que eu vou fazer, mano? Eu vou colocar agora o Hulk no ataque, mano. Eu não tô gostando nada de... Vou fazer isso, cara. Mas eu vou fazer, mano. Colocar o final do segundo atacante, tá aí. Toca 97 espírito da equipe, mano. Então, era pra estar jogando um pouco melhor, cara. O passeio era pra estar um pouco melhorzinho. Vamos lá, mano. Vamos colocar o Hulk no ataque agora, mano. Agora ninguém segura mais, rapaz. Agora ninguém segura mais, não. Olha o Hulk que eu vi, ó. Sai fora, cara. Sai fora, mano. Sai fora. Quer fazer o que não sabe fazer? Não Que passe do Messi pro Hulk Bateu com a direita Do nada bateu com a direita Ele é esquerdo, mano Olha o passe, mano Acho que foi do Maldini, velho Parece que o Hulk pressiona mais, cara Quando tá no ataque Não sei, cara Não sei Ah, mano Vai se lascar, cara Olha, mano Que cagado Mas nem o PT livre, hein Ah, filho, tá Vamos lá Com calma Com calma, com calma Não vou ter calma agora Eu vou chutar Ah, velho Ah, mano Por que não fiz gol também, cara Agora vacilei, cara Quero tocar pro Hulk, mano Não deu certo, meu Meu toque ali, velho Ah, vacilei, velho Da hora Espanhamento Bosta, hein Tá tendo sorte, hein, cara Também o jogo tá dando a bola no pé dele, cara Eu não consigo ter esses lances de toque que ele tá tendo Ah, lá vai Ah, rapaz E, ó Olha, vai gol do Hulk, né Que nojo Mano, até o Gabigol fazia gol, velho Olha, mano Que vacilo, velho O Gullit não é zagueiro mais, cara Tava gostando dele antes, cara Agora não tô mais, não Sai daqui, louco Mano do céu Os testes não dão certo, não, hein É, cara O jogo tá muito pegado Tá muito nervoso Tá muito pesado também, cara Olha o Neymar dele ganha tudo Tudo ganha tudo, mano O Neymar, era o Neymar, cara É o Neymar dele É o Neymar, o Neymar é o KonicMont, né Tem que ser Aí fora, cara Olha, ele vai deixar o... O jogo vai deixar o Carbaccio cantando ainda, cara Se fosse pra mim tinha acabado o jogo Tá com os caras, né O que ele vai trocar, mano O que ele vai trocar Ele vai colocar quem ali? O Alisson pra fazer gol de cabeça agora Quer ver o que ele vai fazer O que ele vai fazer agora Eu não vou trocar nada, cara O que ele vai fazer aqui Não tá fazendo nada Nem é o Neymar Nem é o Neymar A KonicMont, cara O Neymar é normal, velho Destaque apenas O que ele vai inventar? Se nem fazer gol vai ser na pura sorte, cara Olha, ele fez o gol Cardinho, velho Comemora É isso aí, ó Tira a print Mota a família inteira que tu ganhou de mim Aê, é isso, cara Tira a print Vai lá Coloca aí Ganhei a partida Meu Deus do céu Tô feliz demais É isso aí, cara É isso aí, meu rapaz Tá aí, mano Mais um teste com o Hulk aí, cara O que jogou bem, cara No ataque De ponto direito Tá, mas não foi tentacionado assim, cara Porque eu fui com o time todo lendário Quase pra não vir Com jogadores seta pra baixo Tá E o time que eu jogo Que é o principal Eu não coloquei pra jogar, entendeu Mas no próximo dia Eu posso fazer também Outro teste aqui, cara Pra nós testar melhor ainda Tá bom Mas isso aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Valeu E fui, minha galera Tchau Tchau